O som está legal? O som está legal, voz, violão, faça ideia! Ah, Lucianeira! Ah, Lucianeira! Ah, Lucianeira! Ah, Lucianeira! Ah, Lucianeira! Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Mas esse cara tem a língua solta A minha carta ele musicou Tava em casa a vitamina pronta Ouvindo o rádio a minha carta Sim, senhor! Dizendo eu caso Papel cortado, presente Desembrulhado, vestido Eu volto logo Me espera Não brigue nunca comigo Eu quero ver nossos filhos O professor me ensinou Fazer uma carta de amor Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Levo o mundo e não vou lá Leva o mundo e não vou lá Eu levo o mundo e não vou lá Leva o mundo e não vou, eu vou, eu vou lá Leve o mundo que eu vou já Leva o mundo e não vou lá E aí, o som tá legal? Deu uma apertada no violão aqui, acho que ele me deu uma rachadela. Essa é ponto G. Se quiser. Lucianeira na batela, William Douglas, né? Marielce Olivians. Vamos lá. Fiz um repertório pra começar. Pulei tudo já. Fiz um repertório pra começar. Bati em meu peito. Baixinho, quase calado. Coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece o meu amor. Mas você passa e não me olha. Mas eu olho pra você. Mas eu olho pra você. Você não me diz nada. Mas eu digo pra você. Você por mim não chora. Mas eu choro por você. Você por mim não chora. Mas eu choro por você. Sai um bar. 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 Por causa de você Bate em meu peito Baixinho quase calado Coração apaixonado por você Menina, menina Que não sabe quem eu sou Menina, que não conhece o meu amor Mas você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Mas eu digo pra você Você por mim não chora Chora, chora, chora Mas eu choro por você Você por mim não chora Mas eu choro por você Opa! Sai um bar, sai um bar Sai um bar, sai um bar Sai um bar Sai um bar, sai um bar Sai um bar, sai um bar Sai um bar Sai um bar, sai um bar Sai um bar, sai um bar Sai um bar Sai um bar Sai um bar, sai um bar, sai um bar, sai um bar, sai um bar Sai um bar, sai um bar, sai um bar, sai um bar, sai um bar Boa, boa Então o microfone batendo, né Tássia Depois que você falou, melhorou? Fiquei puxando aqui Pro cantinho, pro cantinho Pra não ficar batendo O outro tá no colo Olha só, hein Que galera da hora Pessoal da família Massa demais Muito bom, gente Vamos lá Deixa eu chapacar um pouquinho Ó, Renateira Escriteira Se eu consigo essa aqui Isso aqui é barra pesada Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos nus Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta E vou formando o mistério do planeta E vou formspar um pouco Vou mostrando como posso Vou mostrando como posso E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos luz Ou vestidos de lunetas Passado, presente, participo Sendo o mistério do planeta Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos luz Ou vestidos de lunetas Passado, presente, participo Sendo o mistério do planeta O tríplice mistério do estope Que eu passo por e sendo ele No que fica em cada um No que sigo o meu caminho E no ar que fez, que assistiu Abra um parênteses Não esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um moleque do Brasil Que peço e dou esmolas Mas vivo e penso Sempre com mais de um Por isso ninguém vê Minha sacola Boa, boa, boa Legal Parabéns Parabéns Muito bom Muito bom Deixa eu puxar uma aqui Pera aí Oh my god Oh my god Estou com as pastas aqui Estou com a confusão da nada Vamos lá Vamos ver se aqui Se é legal Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer Entre no meu carro, na estrada de Santos, você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade, só a velocidade anda junto a mim Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor Preciso de ajuda, por favor me acuda, eu vivo muito só E se acaso numa curva, eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento me esquecer O amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder Mas se o amor que eu perdi, eu novamente encontrar As curvas se acabam, e na estrada de Santos, não vou mais voltar As curvas se acabam, e na estrada de Santos, não vou mais passar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento me esquecer O amor que eu tive, e vi pelo espelho, na distância se perder Mas se o amor que eu perdi, eu novamente encontrar As curvas se acabam, e na estrada de Santos, eu não vou mais passar As curvas se acabam, e na estrada de Santos, eu não vou mais passar Tá legal aí, tá legal o som aí? Nossa, caralho Tô conseguindo, eu começo a acompanhar aqui, ó, a letra vai sumindo Aí eu volto pra letra, aí eu volto Robertão É, resolveu, ia fazer às oito, a live, mas ia atrapalhar a live lá do Sandy Júnior Ah, não, vamos fazer depois, né, pros meninos poderem cantar certinho e tal Não tem problema Oh, but you're wondering how we knew But there are plans to make you blue But time on the guys that I knew before Between too much guys that I love more Took them by surprise, I must say When I found out yesterday Ooh, and I heard them through the grapevine No much longer would it be mine Ooh, and I heard them through the grapevine And I'm just about to lose my mind Honey, honey, yeah You know that a man that's supposed to cry About these tears I can't hold aside Lose your hand, my life will see Cause you, you mean that much to me You can haven't told me yourself You can haven't told me yourself That I found out someone else Instead, I heard them through the grapevine Instead, I heard them through the grapevine No much longer would it be mine Ooh, and I heard them through the grapevine And I'm just about to lose my mind Honey, 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 yeah Honey, honey, yeah Honey, honey, yeah Honey, honey, yeah Ooh, and I heard them through the grapevine Ooh, and I heard them through the grapevine No much longer would it be mine Ooh, and I heard them through the grapevine I'm just about to lose my mind Honey, honey, yeah Ooh, and I heard them through the grapevine Ooh, and I heard them through the grapevine People say believers have to see But what you hear I can't help but be confused If it's true Please tell me, dear Do you plan to let me go Or the other guys that you knew before Instead, I heard them through the grapevine No much longer would it be mine Ooh, and I heard them through the grapevine And I'm just about to lose my mind Ooh, and I heard them through the grapevine No much longer would it be mine Ooh, and I heard them through the grapevine And I'm just about to lose my mind Honey, honey, yeah Ooh, and I heard them through the grapevine Ooh, look Ooh, look Ooh, look Ooh, look Ooh, look Ooh, look E aí, solta legal Bati de novo o microfone aqui ou não? Agora foi, né? Botando cola aqui Tomar um golin d'água aqui pra... Ooh, já tô vendo que tá rolando ali Uma troca de carícias ali Vamos lá Nem sei mais onde eu tô Ah, tá aqui, ó Tem umas músicas aqui embaixo Que eu esqueci delas aqui, rapaz Dá uma calmada aqui no negócio Ai, tá dormindo na mão ainda Vai, Danileira, vai Vai, Danileira Dá uma alô, né? Da hora Galera querida aí Ah, meio desligado Eu nem sinto Os meus pés no chão Água assim Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer É Eu nem vejo a hora De me dizer Aquilo tudo Que eu decorei Depois do beijo Que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me tira Não leve a mão Meio desligado Eu nem sinto Eu nem sinto O beijo Beijo Que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me tira Não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão Amém. 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 Vou pegar uma aqui das antigas, hein? O cara é babaca, mas a música é boa. Amém. 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 Não dá pra planejar, eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá, eu te amo, não dá para controlar, não dá, não dá pra planejar, eu ligo o rádio e blá 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 blá, eu te amo, a sua vida burguesa é um romance. Um roteiro de intrigas pra feminismo mais, cercada de drogas, de amigos inúteis, ninguém pensaria que ela quer namorar. Reconheço que ela me deixa inseguro, sou louco por ela e não sei o que falar. O que eu quero é que ela quebra minha rotina, que fique comigo e deseje me amar. Não dá para controlar, não dá, não dá pra planejar, eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá, eu te amo. Nossa música tinha um baixão legal. Um negócio assim. Não, vai, vai, vai sim. Deixa eu ver aqui, gente. Esse microfone aqui, eu vou te falar, rapaz. Tentar se empurrar mais pro canto aqui, porque ele não fica batendo tanto. Mas tá tenso. Caçando as músicas aqui, gente. Tô caçando aqui. Vamos lá. Tá doendo. Ó, ajeitei agora, hein. Peraí, deixa eu dar uma afinada aqui, que o negócio saiu do prumo. Saiu do prumo o trem. Vai, vai também. Ó, ajeitei agora, hein. Ó, ajeitei agora, hein. Ó, ajeitei agora. Amém. 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 Será que está errado? Não é nada. Amém. 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 Mas onde eu estiver, eu sei muito bem o que ele quis dizer Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer E disse Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino é o ser de cor Trabalhava feito burro nos campos Só via carne se roubasse o frango Meu pai cuidava de toda a família Sem perceber, seguia a mesma trilha Toda noite minha mãe orava a Deus Era em nome da ponte que eu roubava há dez anos Passaram, cresceram meus irmãos E os antes levaram minha mão pelas mãos Chorei, meu pai disse boa sorte Com a mão no meu ombro, em seu leito de morte Disse Marvin, agora é só você E não vai adiantar Chorar vai me fazer sofrer Marvin, a vida é pra valer Eu fiz o meu melhor E o seu destino eu sei de cor E o seu destino eu sei de cor A vida é pra valer Deixaram uma brinja aqui do meu ladinho. E agora? Vai rolar. A velha roupa colorida vai rolar. Vai rolar... Tim Maia. Hum, Julião. Tim Maia, cara. Ó. O caminho do bem. O caminho do bem. Já iniciou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou sabendo. O caminho do bem. Cada hora. É agora. O caminho do bem. Acredite. Não duvide. O caminho do bem. É agora. É agora. O caminho do bem. O caminho do bem. É um só caminho. O caminho do bem. É para todos. O caminho do bem. É racional. Onde vive só o bem. E não o mal. O caminho do bem. Na hora. É agora. O caminho do bem. Acredite. Não duvide. O caminho do bem. É o caminho do bem. Tocote Maia. Birita liberada. Ai meu Deus do céu. Cadê? Vou tentar aqui gente. Pera aí. Está tudo apertado aqui. Eu não sei mais onde estão as coisas. Não sei mais nada aqui. Cadê? Está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Piriri Popó. Acho que é isso. Daí olha a banda. Essa é da minha banda. Vai para o Pedrão. Da Nileira. Para a turma que está pedindo. Tem que ir para a banda aí. Felipe Pichas. Olha lá. A Bárbara. Boa. Ultimamente meu castelo é de areia. O meu cavalo me garreia. Versos tortos e não sabe trotar. As minhas guerras são internas. Meus soldados não têm pernas. Minha lança se eu preciso. Não está no seu devido lugar. Despreza o papo do sujeito. Que diz pra mim bem feito. No final não tem mais jeito. O meu sonho vai acabar. Vai acabar. E deixei tudo em aberto. Não fechei a minha ponte que só cai. Se a onda se acostumar. Se a onda se aproximar. Se a fé é estúpida me assalta. Eu sei que é lúdico. Que é o que falta e leva quase, quase muito, muito tempo para se acostumar. Criei um monstro que me ataca e fere a ferra. Se deixo amar que leva a ponte neste vício para o fundo, fundo do mar. Expreza o papo do sujeito. Que diz pra mim bem feito. No final não tem mais jeito. O sonho vai acabar. Vai acabar. Tem um pouco certo que deixei tudo em aberto. Não fechei a minha ponte que só cai. Se a onda se aproximar. Se a onda se aproximar. Se a fé é estúpida me assalta. Eu sei que é lúdico. É o que falta e leva quase, quase muito, muito tempo para se acostumar. Criei um monstro que me ataca e fere a ferra. E deixa amar que leva a ponte neste vício para o fundo, fundo do mar. Despreza o papo do sujeito. Que diz pra mim bem feito. No final não tem mais jeito. O sonho vai acabar. Vai acabar. Tem um pouco certo que deixei tudo em aberto. Não fechei a minha ponte que só cai. Se a onda se aproximar. Se a onda se aproximar. Ouçam o disco completo no Spotify, Google Music e Planet Headers. E obrigado, Danilão, que achou a cifra de mil anos e mandou e fez outra na hora lá. Danilão é bizarro. Isso aí, galera. Vamos lá. A dança é mais pesada. Eu vou ter que pegar o cavaco. Cadê? Aqui, ó. Um abraço aí. Para a família. Galera em Minas. Tem família em Minas. Tem família em... Até na Austrália. São Paulo, Rio de Janeiro. Sorocaba. BH. Bom demais. Pessoal de Serqueira entrando aí, ó. Sensacional. Pessoal de mil anos. Um, dois, três, um. Quando eu tocava. Ben Harper vai ter também, boa, né? Vamos ver aqui, ó. Acho que tem um Ben Harper aqui na agulha aqui. Deixa eu ver. Ben Harper é alegria total, né? Cadê? 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 Vamos bem rápido aqui na agulha, viu, Fabrício? Mas... De eu não ser... De eu não ser... Onde que ele tá? Depois eu caço ele aqui, a gente toca... Caço ele aqui, daí eu... Eu acho ele aqui, eu toco ele. Daqui a pouco ele aparece. Vamos lá. Aqui. Aqui. Música Smile with the rising sun Free little birds It's by my doorstep Singing sweet songs Melodies pure and true This is my message to you Don't worry About a thing Because every little thing Is gonna be alright I say don't worry Don't worry About a thing Because every little thing Is gonna be alright Rise up this morning Smile with the rising sun Three little birds It's by my doorstep Singing sweet songs Melodies pure and true Say this is my message to you This is my message to you This is my message to you Don't worry About a thing Because every little thing Is gonna be alright Because every little thing Is gonna be alright Because every little thing Is gonna be alright I'm gonna be alright I'm gonna be alright I'm gonna be alright Dave Matthews Dave Matthews E eu acho Que ela está aqui Acho que ela está aqui Do meu lado Vamos lá Essa eu vou deixar Na agulha Vai rolar Vai rolar Ai gente Eu não sei Onde eu pus a letra Da música Bionis Agora Pegou eu hein Não sei onde está Era pra estar aqui Samurai Estudei a danada E não sei onde eu pus a letra Vamos aqui Albertão Não sei onde você É Teve Tuve Tuve 싸u Tuve 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 Quando você me ouvir cantar Venha não que eu não corro o perigo Digo não, digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo, 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 tudo Tudo é igual Quando eu canto eu sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe de pé Sinto alegria Tristezas e brinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Quando você me ouvir chorar Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo Falo, não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo, 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 tudo Tudo mudou, não me ilude com tudo A mesma porta sem trinco O mesmo teto E a mesma lua furar E a mesma lua furar E a mesma lua furar Nossos zinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Quando você me ouvir chorar Tente, não cante, não cante Tente, não cante, não conte comigo Falo, não calo, não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas bastam pra consolar Tudo vai mal Tudo, 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 tudo Tudo é igual Não me ilude com tudo A mesma porta sem trinco O mesmo teto E a mesma lua furar Nossos zinco Meu amor Tudo em volta está deserto Tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Meu amor Tudo Tudo certo Tudo certo como dois e dois são cinco Tudo certo como dois e dois são cinco Está acabando Oh my God Vamos lá O mic O mic está dando problema Tudo certo como dois e dois são cinco Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem A moça do meio da tarde de um domingo azul 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 era belo e beijo Azul era belo e beijo Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Da tarde de um domingo azul Label e beijo 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 Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues Label e beijo No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Da tarde de um domingo azul Label e beijo 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 Caiu, ele tem um limite aqui O Instagram tem um limite aqui De Frienders Tempos aqui Caiu na igualta Vamos lá Oh my God Cadê a música Música, rapá Perdi tudo aqui Peraí Um segundo Um segundo Desabou Mas já voltei lá Já voltei Peraí Peraí Um segundo Um segundo Fiz caca Vamo lá Vai, vai samurai copa E vai E vai velha roupa Deixa eu tomar um olhinho aqui Pra molhar a garganta Vamos lá Volta, surda e os equipa Galera Pessoal da mística Segura a família Vamo lá É galera, já já estamos saindo dessa Fria que entramos O negócio é tentar manter o astral E ficar Abraçar quem precisa Quem não precisa um abraço, né? Aqui ó Essa vai ser barra pesada, hein? Puta merda Vamo lá Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Caiu tudo aqui, mano Contra regra Deixou uma breja ali Esqueci Vamo tentar Cadê o Bionis? Vamo tentar, hein, Bionis Vamo adora Oh, joy begins Naked 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 Afraid Naked Afraid Amém. 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 Mestre Ben Harper. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos celebrar A CIDADE NO BRASIL 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 Será? Tem uma música aqui que não está... Agarrada! Agarrada que está! Ai, eu vou tentar Welcome to your life There's no turning back Even while we're sleeping We will find you acting on your past behavior Turn your back on Mother Nature Everybody wants to rule the world It's my own design It's my own remorse Help me to decide Help me make the most of freedom And no pleasure Nothing ever lasts forever Everybody wants to rule the world It's a room where the light won't find you Holding hands while the wall come tumbling down When they do, I'll be right behind you So glad we almost made it So sad they have to fade it Everybody runs to rule the world guitar solo Música So bad we were almost later So sad they had to fade it Everybody was to rule the world Música o golzinho branco do Rolling Stones. Nossa! Cadê aqui? Deixa eu achar outro aqui. Peraí, gente. Ó, vamos lá. Essa é barbela. Pela sua cabeleira vermelha Pelos raios de sol Pela espelho do teu corpo Centelha Pelos raios de sol Apenas apanhei Na beira-mar O baque expressa São Luan Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação Bela, linda, criatura Menina Nem menina, nem mulher E tem espelho Do teu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação O iaiá Apenas apanhei Na beira-mar Um táxi pra estação Lunar A, o, oh, o, o, a, 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 a A, o, o, a, 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 o, a, ah Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Ela me deu o seu amor Eu jurei num dia 16 de maio Viajei de espaçonave atropelado Procurei o meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Ela me deu o seu amor Eu jurei num dia 16 de maio Viajei de espaçonave atropelado Procurei o meu amor aperreado Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Oiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaianaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde eu venho Para onde vou De onde eu venho Não importa Já passou O que importa É saber Para onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar Comigo Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Essa quem me ensinou Foi o William Obrigado irmão Aquela música vem e nunca mais vai embora Nossa, vai dar um rock, um rock Doce mega senhorita Vem morar comigo LoganIE Loğa me twice Loção Loves me twice multicolê Loves me twice Otra vez itivinha Loves me twice Loves me One for tomorrow One just for today Loves me two times I'm gone away Loves me two times Loves me two times I'm gone away Loved me two times I could not speak Loved me two times Gave it Goodbye to me Loved me two times Girl Last me All through the week Loved me two times I'm gone away Loved me two times I'm gone away Loved me two times I could not speak Loved me two times, baby Yes, my knees got away Ugly Loved me two times, girl One for tomorrow One just for today Loved me two times I'm gone away Loved me two times I'm gone away Loved me two times I'm gone away I'm gone away Chega a rachar o mic Olha, gente Está acabando, né? Vamos lá Pedidos Finalizando essa O que é que estou falando agora? Live ao vivo É, é o ao vivo, ao vivo, então Né? Henrique Cone A blusa, Henrique Nossa, essa Eu cantei mil vezes Eu não lembro a A letra A letra não A ordem Não me faça dar risada Você viu o que ele falou pra gente? Você lembra disso aí? A gente tocando em cima do caminhão Em cerqueira Com a mão do G Aí o cara Deu dar um, sei lá Chega pro vídeo Ele, cara Você viu o que o cara falou? Não me faça dar risada Ele falou Eu quero é rock da pesada Você não sente, não vê Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Que em algum tempo era novo O jovem hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Você é inocente, não vê? Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Que em algum tempo era novo O jovem hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Nunca mais você saiu A rua em grupo Reunido O dedo em pé Cabelo ao vento Amor e flor Quero cartaz Nunca mais você buscou Sua menina Para correr no seu carro Loucura Loucura Chiclete e som Nunca mais você saiu A rua em grupo Reunido O dedo em pé Cabelo ao vento Amor e flor Quero cartaz No presente A mente O corpo é diferente E o passado É uma roupa Que já Não serve mais No presente A mente O corpo é diferente E o passado É uma roupa Que já Não serve mais Você não sente, não vê? Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Que em algum tempo era novo O jovem hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Você não sente, não vê? Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Que em algum tempo era novo O jovem hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer Como o povo Poeta louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird O que se faz? Deru 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 dera Blackbird me responde Tudo já ficou Mais Deru 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 dera Assum preto me responde O passado O passado Nunca mais Você não sente, não vê? Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Que em algum tempo era novo O jovem hoje E precisamos todos Rejuvenescer Você não sente, não vê? Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança em breve Vai acontecer Que em algum tempo era novo O jovem hoje é antigo E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos Rejuvenescer Beu pior No estilo de Elis Ele é barra pesada Ele é barra pesada Bom Acho que é isso galera Tinha uma aqui Que eu tava afim Mas Não vai sair Displicência O cara diz É aqui no violão Displicente eu fui Mas tudo certo Eita tudo bem Todo mundo ouvindo Precisamos todos Rejuvenescer Chegou aqui um bichinho Para me ajudar Vamos ver o que eu tenho aqui Uma saideirinha Marquei umas músicas aqui Mas Não sei se vai rolar não Onde já foi Estou devendo alguma Para alguém Sujeito de sorte Eu tenho uma aqui Que é legal Vou tocar isso aqui É bem legal O violão dela é bem legal Também Acústico O louco Olha o Olipe Pegando aqui pesado Vai mais Essa banda Tem a música que eu mais odeio No planeta Que é Envelheço na cidade E os caras da Ponto G Na banda Pirava Quando alguém pedia Essa música Porque Na hora que pedia Já dava aquela olhadinha Para mim Porque eu odeio Essa música A música que eu mais odeio No planeta Não A janela Deixa o fumaça Deixa o pessoas Os carros O céu O sol E a chuva O telefone Tocou De fantasia Você me ligou Naquela tarde Vazia E me valeu O dia Você me ligou Naquela tarde Vazia E me valeu O dia Pela janela Vejo A fumaça Vejo O pessoal Os carros O céu O sol E a chuva Você me ligou Tocou Além de fantasia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Valeu o dia, valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasia Na mente fantasia, na mente fantasia Podia ter muitas garotas Mas você é diferente Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Valeu o dia, valeu o dia Na mente fantasia, na mente fantasia Cantando a melodia, cantando a melodia Ah, esse aqui tem uma malaquice no violão Na hora que ele faz o baixão Nossa Tói, tói Eu lembro do meu pai Ele é marrão das antigas E o brasil é grosso pro caramba Tirando que eu tô há 12 anos sem tocar Faz as contas Faz as contas Faz as contas Isso aí, né rapaz Eu ia fazer mais uma Mas eu não sei qual Porque Tudo acabou E no final Foi lindo Estar com vocês aqui Sensacional 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 Estar aqui com vocês, galera Mil anos que eu não tocava Excelente Ver todo mundo Um abraço a todos Um abraço a minhas costas Que já foi embora Ela não tá aqui mais Ela já vazou Obrigado Costas Vixe, essa faz tempo Vamos ver Essa o William mandou ontem E aí já deu aquela saudadinha dela O William mandou na live dele Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu te prometo só Se hoje o sol sair Ou a chuva Se a chuva cair Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto Esse canto De amor Se você quiser Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Se você vier Pro que der E vier Comigo Eu te prometo só Se hoje o sol sair Se a chuva cair Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar Um pedaço de qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto Esse canto Esse canto De amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Se branco ele for Esse canto Esse canto Esse tanto Esse tão Grande amor Grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Comigo Uma música aqui Que seria a saideira Mas não vou tocar Porque senão vou chorar Mas ela fala assim Quero a utopia Quero tudo e mais Quero a felicidade Nos olhos de um pai Quero a alegria Muita gente feliz Quero que a justiça Reine em meu país Quero a liberdade Quero o vinho E o pão Quero ser amizade Quero amor E prazer Quero nossa cidade Sempre ensolarada Os meninos E o povo no poder E eu quero ver São José Da Costa Rica Coração civil Me inspire no seu sonho De amor Brasil Se o poeta É o que sonha O que vai ser real Bom sonhar Coisas boas Que o homem faz E esperar Pelos frutos No quintal Sem polícia Nem a milícia Nem feitiço Cadê o poder Viva a preguiça Viva a malícia Que só a gente É que sabe ter E assim dizendo A minha utopia Eu vou levando a vida Eu vou viver bem melhor Doido pra ver O meu sonho teimoso Um dia Se realizar Amo vocês Tchau O meu sonho teimoso